What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, sou professor de inglês, e hoje eu vou te ensinar outros usos da palavra rock. Então fica ligado que eu tenho uma dica que vai cair como uma luva pra você agora. O Rock'n'Rio tá aí, muitas bandas e artistas legais tocando, eu tô a fim de ver o Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses e outras bandas aí. Bem louco! E muita gente pensa que a palavra rock se refere somente ao estilo musical, mas não é só isso. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar lá traduções como rocha, pedra, entre outras. Mas, mas você pode usar rock também pra falar que uma pessoa arrebenta, arrasa, manda muito bem ou é demais. For example, pay attention. Congratulations, man! You rock! Parabéns, cara! Você manda bem! You guys rock! Vocês são demais! Isso eu escuto muito em shows. Aliás, tem uma música do Michael Jackson que se chama You rock my world. Nesse caso, rock tem o sentido de abalar, mexer. Sendo assim, a tradução seria algo do tipo Você abala o meu mundo. Olha, que... Nossa. Empolgante! Tem outra canção também, só que é da banda Queen, Que se chama We will rock you. Sabe aquela? We will, we will rock you. We will, we will rock you. Que significa Nós vamos sacudir você. Poxa, já imagina essa música sendo cantada em português? Tipo Nós vamos, nós vamos sacudir você. Pum, pum, tá? É. Tem coisa que é melhor não traduzir, né? Não. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de compartilhar esse vídeo Pra levar conhecimento pro seu país. E verifica se você realmente está inscrito aqui neste canal. Porque muita gente já me falou que o YouTube tinha cancelado a inscrição. Pode isso! Então se inscreve aqui, ativa o belzinho Pra ser avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Logo, logo eu tô de volta com mais um vídeo Com uma dica de inglês que cai como uma luva pra você. Enquanto isso, você pode me acompanhar no Instagram Arroba Junior Silveiro Oficial Porque lá todos os dias tem dicas de inglês pra você. So that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se See you around. Bye! Nós vamos sacudir você.